Rema capitão, rema Como é que é? Travai escravo! Travai escravo! Só que vocês cansarem, dá um toque pra voar e remar Não, não, vou ficar cegado Senão ele não vai chegar em lugar nenhum Chega lá devagar Chega devagar Acompanha ai ó Meu, tem que ensinar tudo pra você Vai tomar nu Beleza ó Aí sim, a Alina vai pegar A Alina vai pegar A Alina vai pegar, a tira já deu Ó, pegou no de 10, tá vendo? Foi quietinho Vai espantar os peixes pinguem Vamos amarrar ali ó Não, vamos assim Vamos lá na primeira lá que você falou Na primeira Ó, Rodrigo Tu é? Pura na frente Hã? Pura lá Espera chegar lá pra frente Espera chegar Espera chegar Espera chegar